Vocês conhecem o Google Tradutor? Através desse endereço, você pode acessar e traduzir um texto do inglês para outro idioma e assim por diante. Então, tem a pessoa de detectar o idioma, várias funções. Também, quando entramos num site, a gente pode traduzir ele pelo Google Tradutor. E como que a gente entrega o Google Tradutor ao nosso site? Então, acessando esse endereço, você vai nas ferramentas de website do Google. Então, o Google disponibiliza diversas ferramentas para quem trabalha na web. Sabemos que o Google é um mecanismo de busca e que, dentro dele, e com o passar dos anos, ele foi criando novas ferramentas e novos recursos. Disponibilize seu site em mais de 60 idiomas instantaneamente. Adicione a eficiência das traduções automáticas do Google Tradutor ao seu site. O plugin gratuito Google Tradutor para sites expande seu alcance global de maneira rápida e fácil. Então, é um plugin que é gratuito que a gente vai adicionar ao nosso site. Com ele, a gente pode personalizar até a tradução. Os principais recursos da tradução do Google para o site é que ele traduz em mais de 60 idiomas, ele personaliza e melhora a tradução do seu site. Você pode receber e usar sugestões de tradução de seus usuários. Então, se um usuário que é dos Estados Unidos, que é do Canadá, entrou no seu site, e ele percebeu que uma tradução do Google não estava coerente com o conteúdo, ele pode enviar para você e você pode observar isso e manter esse padrão. Então, em adicionar ao seu website, você clica nesse link, nesse botão. O que ele te pergunta é o nome de e-mail e senha do Google. Então, se você não tem o cadastro, você pode clicar aqui, abrir e fazer o seu cadastro. Depois de terminar o seu cadastro, você pode acessar. Pronto, já acessei. O Google Tradutor para Sites é muito simples de configurar. Muito bem, vamos fazer isso. Então, ele fala aqui bem animado com você. Qual é o URL do website? Então, a gente dá um exemplo deste domínio. Então, o domínio do seu site, que você já sabe que o meu é Guarapa, a gente preenche aqui, www.guarapa.com.br Então, barra e egg 2. Ele está perguntando qual é o idioma original do seu site. Então, eu já marquei que o idioma do meu site é português. Eu já posso avançar para a próxima etapa, clicando em Próximo. Aqui, a gente vai definir as opções desejadas para traduzir o seu site. Você também pode alterar essas opções mais tarde. Então, essas configurações que a gente vai fazer agora, posteriormente, acessando novamente aqui o nosso endereço do gerenciador, acessando o Google novamente para o website, a gente pode personalizar. Então, idiomas para tradução, todos os idiomas. Modo de exibição, em linha, tabulado, automático. Você tem várias opções. Essa primeira, em linha, que pode ser vertical, horizontal, somente lista suspensa. Então, aqui pode selecionar o idioma. Esse aqui até que fica legal. Tem tabulado e tem automático. O automático, então, em automático, o banner de tradução será exibido automaticamente. Quando o idioma padrão do navegador do visitante for diferente do idioma de sua página. Nenhuma lista suspensa será exibida. Você pode configurar para exibir automaticamente o banner de tradução para usuários que falam idiomas diferentes do idioma de sua página. Ou sua página exibe conteúdo em vários idiomas. Então, você pode marcar essa opção. Caso você marque ela, você precisaria ter a sua conta associada. Caso a sua conta não seja associada, você não vai ter ainda o ID para colocar aqui. Por enquanto, que a gente está começando a criar o nosso cadastro no Google para o website, a gente vai observar que isso atrará vantagens para o nosso site. Então, eu vou deixar somente lista suspensa. Aqui, ele vai gerar um código para o seu site. Então, para finalizar, é obter o código. E aqui no final, ele te fala para você copiar esses dois códigos.